Hello hello pessoal, Trevor aqui, vamos hoje para o segundo dia de torneio de ataque de arremetida com o heróizinho 3 estrelas Vocês viram ontem eu consegui ganhar todas né, muita sorte A minha defesa tá lá, olha só, foi atacada muitas vezes hein 3 derrotas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias Tá bom, tá bom, quero dizer para vocês, vocês viram que eu ganhei o Lord Lock né, agora em Vahala E falei que ia demorar um pouquinho para upar ele né, porque eu estava sem lâmina de damasco E só tinha um telescópio cara, e aí eu consegui ontem o meu último telescópio Adivinha, ele veio aqui no laboratório alquímico cara Nesse treinamento aqui de material de ascensão épico Eu usei um tarbado né, é o nome, tarbado, sei lá E aí cara, muita coincidência É, o cara aqui me deu um telescópio E aí velho, eu não perdi tempo, não perdi tempo Levei o Lock para a última sessão, ele estava no 3,70 Gastei mais de 4 milhões de alimento E nem saber velho, gastei meu estoque aqui do CT20 Gastei aqui minhas coisinhas que eu tinha aqui, desses pacotes de alimento que eu tinha Mas aí o homem foi upado, está full E em breve vai ter vídeo dele Se vocês forem verem aqui Basicamente ele está em quase todas as minhas equipes Essa aqui é a equipe que eu ataco central vermelho Aqui é central roxo E amarelo eu ataco com essa equipe E aqui central verde E central azul Azul? Azul E aí depois eu vou Estar fazendo um videozinho dele, tá? Especial Lock aí Para vocês verem Herói sensacional, cara Está faltando emblema ele ainda Eu tenho muitos emblemas aqui de bruxo Porque Eu tenho 500 aqui Mas eu vou tirar uns emblemas Se eu não me engano Outro bruxo que eu tenho aqui é o É o Proteus Mas eu não vou tirar o Os emblemas do Proteus não Vou tirar daqui do Merlin Que eu pouco uso E do Kirill E aí eu acho que vai dar para Vai estar dando para emblemar no 20 O Lock Mas é isso Só para Só para esfregar na cara de vocês Mesmo Estou brincando, pessoal Só para comunicar Que em breve vai ter vídeo do Lock, tá? Vamos lá Vamos lá para o torneio Nest Guide Central Esse aqui está aparecendo Aquelas equipes Né? Preenchimento automático Ó 558 Com certeza Vamos lá Eu vou com essa equipe aqui mesmo Essa mulherzinha aqui é bem chata, viu? Eu vou upar ela Acho que vai vir o traje dela agora também Né? Esse mês Vou estar upando todos esses heróis 3 estrelas Aproveitar a Atlântida, né? Que vai vir agora quinta-feira E aí eu sempre upo um herói 3 estrelas em Atlântida, cara Só com aquelas sobrasinhas de herói Que você ganha como espólio das fases De ficar repetindo E aí eu ganho aqueles heróis e eu vou usando Eu vou com essa equipe aqui mesmo Vou com essa equipe, vamos lá, vai Uhum O que a gente pode estar fazendo aqui, hein? Posso aproximar esse vermelho mais pra cima Mas eu queria acertar o Nash Gah Porque ele tem a defesa baixa Eu vou estar fazendo esse aqui mesmo Uhum 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 Essas duas pedras vermelhas Nem três pedras vermelhas matam ele, tá? Uhum Ah, eu sou péssimo pra ver diamante, tá? Os que vocês acompanham o canal, vocês sabem Que eu sou Sou um lixo Vou fazer uns combitos aqui, pelo menos Pra Se livrar de pedra Porra, no meu curador não, né, cara? Eita, essa aqui tá indo A gente tá indo para o espaço Oi Oi, 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 oi Droga, aqui tá difícil já, já era Ó, meu bolchan, hein, cara E o bolchan Droga, cara, não é que pode É esse mesmo, torneio O que dá pra fazer aqui? Nada, né? Meu Deus Cara Essa aqui vai entrar pra história, velho Rapaz, esse Sodri foi agora Ai, ai Caralho Cara, essa aqui aqui tá bem mais forte Ai Outro tabuleiro ruim, hein Ai, ai Hum Eu não vou deixar você ganhar ataque, tá? Os vermelhos estão em falta aqui, né, cara? Fizerem só de uma pedrinha vermelha Isso na marreja Acho que vai matar alguém Quase Quase Deixa eu bater aqui Bater aqui Bater aqui Ai, cara Ai, cara O cabazinho já vai ativar, né? Deixa eu fazer isso aqui, vai Tá difícil Nossa Sabia que eles queriam fazer isso Aqui já era Porra, tá faltando vermelho aqui, hein Tá faltando vermelho, cara Poxa vida A minha sorte não me acompanhou nessa, hein Nossa Só tá pra agora Agora tá começando a vir os pica, velho Se eu vá de roxa aqui Tênis Vai rala Não vou insistir mais uma vez Nessa equipe, cara Fazer esses Ok Ok, 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 ok Tá, não vai fazer nada Porque eu vou Eu vou agora Estar fazendo isso aqui Pera aí Surtir aqui Não vai bater Porra Porcaria nenhuma Já tem pouco vermelho Hum Caraca, tá difícil Essa aqui, viu Acho que todas estão difíceis, né Já tô Caralho Caralho Aqui já era Mais um movimento ruim de pedra, velho Muito ruim Não vou matar nem o Nem a porqueira de central, velho Eita Eita Lasqueira É, cara Eu vou ter que trocar o time Vou ter que trocar o time Deixa eu tirar essa mulher aqui, vai Esse menino vai ficar indo O Balchão Tá de roxo lá, né Uhum Uhum Se eu bote a melia É depois de duas Duas, duas, duas Partidas Escrotíssimas, né Três, né Quero se lascar, hein, velho Se vier um monte de vermelho Agora eu Aí eu choro, viu Viver Tatu, eu vou fazer isso aqui Errou, né Errou, né Claro que ele vai errar Esse cara bate muito, né Eita, cara Perdedores assim no segundo dia Hum Só o coluna Com essa mesma equipe, cara Aí tome vermelho Brincadeira, né Olha aí Que isso, velho Uhum Uhum É brincadeira Brincadeira, brincadeira É galera, foi e não gostei muito não Não gostei muito Duas derrotas Três batalhas Escrota Fim, deixa eu ver se eu tenho um baú aqui Para abrir, tenho 209 mil de alimento Eu acho que eu estou gostando mais de receber alimento Do que se pode, como é que pode Então é isso pessoal Até a próxima e tchau